A chuva muito forte, muito forte nesse sábado, com muito vento, chuva intensa, pedimos a Deus que acalme essa chuva, temos medo quando lembramos o que já aconteceu no norte do Paraná em janeiro de 2016, pedimos piedade a Deus. Olha o vendaval, chuva com vento. Vamos encerrar pedindo a Deus que tenha misericórdia de Rolândia, do Paraná, do Brasil e do mundo.